Pega, 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 pega Quando ela avista a nossa tropa fica toda se querendo Bem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Quando ela avista a nossa tropa fica toda se querendo Bem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Pega, 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 pega Ela quer pedir a condição e ela via se derramar Na roda da caixão saca, ela via se assanha Pega, deixa a gravidade Mão no chão Pega, pega Mão no chão Quando ela avista a nossa tropa fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Voz xinxê não vai mais te chamar aqui em 40 Voz xinxê vai te chamar o bravo O bravo do Youtube Deixa o bumbum batendo Deixa o bumbum batendo Quando ela avista a nossa tropa fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Ela quer pedir a condição e ela via se derramar Na roda da cachaça que ela via se assanha Ouvi-me-tá, 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 ouvi-me-tá E em Poaresma, eu não quero mais ver Batati e Batata Quero ouvir seu canal